Só pelo fato de eu produzir arte e essa arte partir de um corpo preto estando lá e o meu corpo preto estando na vernissagem como um igual, isso vai romper com uma série de estigmas que a gente não tem previsão do que possa acontecer. Acho que o Felacute fala isso que a música é uma arma e eu também acredito que a arte é uma arma de luta contra a opressão. Então quando você usa a arte, seja ela qual for, como forma de denúncia, isso já serve para combater o racismo. A arte para mim, a arte de uma forma geral, ela é, significa o que? É uma forma de se expressar, mas para mim é além disso. É bacana estar num território onde essa narrativa é muito forte porque você tem muito campo de pesquisa, né? Você troca com profissionais e você também apresenta um outro lado da arte que é esse lado do artista que é periférico, que não é estratosférico como Basquiat, por exemplo, que é reconhecido no mundo inteiro, que está ali lado a lado enchendo uma laje ou fazendo transporte de um sofá que a vizinha pediu uma força. Então dá esse lugar de humanidade, assim. Eu acho super bacana para artistas. Existe muita gente produzindo, muita mesmo. Só que é um artista que é um artista nas horas vagas. Sei lá, um mecânico que pinta quando ele pode pintar. Ou é um professor que ele escreve quando ele pode escrever. Nisso, de proporção de viver da arte, é pouquíssimo. Não tem nem comparação aos outros artistas que não são negros, né? Se não fosse Maria Auxiliadora, Menem Surreal, se não fosse Heitor dos Prazeres, eu não estaria aqui. Essas pessoas que construíram esse, pavimentaram esse chão, fizeram a gente estar aqui, sim. E ainda vejo pouco, mas eu consigo enxergar um futuro melhor, assim. A arte de rua, ela não só quebrou essa porta, né? Mas ela obrigou a desconstruir a estrutura da galeria e reformular o prédio. E é uma possibilidade muito bacana para os artistas que não são desse espaço, porque tira eles da zona de conforto. A gente é obrigado a se ressignificar dentro desse processo, né? E possibilita uma carreira para quem nunca sonhou com essa carreira. E eu acredito que o grafite e a arte na rua é a forma mais democrática que existe da arte. Porque qualquer pessoa pode fazer, né? Assim, você pode pegar uma lata de spray ou uma tinta aí na parede e fazer. Você não precisa estar numa galeria para ser artista. E é mais democrática ainda porque qualquer um pode ver. Sabe? É para todos. Muita gente, inclusive eu, entende a galeria como um espaço excludente, sabe? Elitista. Demorei muitos anos para entrar numa galeria. Agora na rua, eu estou na rua o tempo inteiro. Então, o grafite é a arte, talvez, que eu mais me reconheça e é a mais poderosa em questão de democracia. Quando a prefeitura passa um cinza em cima de um grafite, seja lá qual for, ele cala essa pessoa. Ou quando é um monte de grafite, calam essas vozes. Eu acho importante ocupar esses espaços, porque assim a gente começa a grifar situações que sempre são tentadas e continuadas de apagamento. Porque a gente vive, a gente sofre, a gente sorri, a gente faz tudo, né? A gente não está somente numa caixa que colocam a gente. Normalmente para falar sobre racismo, por exemplo. Ou para falar em datas específicas. A gente vive a vida inteira, o ano inteiro, né? Eu sou artista o ano inteiro, não só nessas datas. Então, eu falo de tudo. E as pessoas reconhecem nisso, porque elas também vivem tudo, sabe? As pessoas sofrem, choram. Então, o que a gente constrói realmente é o novo imaginário. Colocar a gente de forma grandiosa nas paredes para outras pessoas se olharem, se reconhecerem, entenderem que elas podem fazer aquilo também. Então, quando dão voz para a gente poder falar da gente de forma grandiosa, coisas grandiosas vão acontecer. E espero que isso aconteça mesmo. Que uma criança olhe essa arte e veja que essa pessoa, a pessoa que fez essa arte, se parece com ela, ela entenda que ela possa fazer isso no futuro também. Coisa que eu não tive na minha infância. Essa criança que está hoje olhando o meu trabalho, ela já tem o Chadwick Boseman como um super-herói. Já ouviu falar da Lélia Gonzalez porque viu um documentário do Emicida. Já foi na banca de jornal e viu o livro do Lázaro Ramos, acessível. Já viu a Maju na TV. Às vezes assiste o Lázaro no espelho. Então, começa a criar uma rede de outras possibilidades que a gente não tinha. E é uma carga de esperança infinita. A arte serve como forma de denúncia contra o racismo. E isso ajuda a combater o racismo. As pessoas refletirem a partir de uma imagem, né? Como poderiam resolver nas suas vidas a questão racial. Tchau!